Apaixonado por desenvolver pessoas, é especialista em coaching de vendas por formação e prática com certificação internacional em PNL, bacharel em direito e MBA em marketing, empresário, palestrante, consultor de empresas e escritor, autor e co-autor de mais de 10 livros. Destaca-se o best-seller que todos os vendedores querem ter, 84 perguntas que vendem. Já treinou milhares de profissionais de forma diferenciada e inovadora, com técnicas práticas e imediatamente aplicáveis, ajudando a solucionar os grandes desafios de vendas, produtividade, motivação e liderança. Sempre em busca dos melhores resultados e inverteu com sucesso inaudito o processo de ensino-aprendizagem de suas palestras e mentorias. Apaixonado por desenvolver pessoas, é especialista em coaching de vendas por formação e prática com certificação internacional em PNL, bacharel em direito e MBA em marketing, empresário, palestrante, consultor de empresas e escritor. Autor e co-autor de mais de 10 livros. Destaca-se o best-seller que todos os vendedores querem ter, 84 perguntas que vendem. Já treinou milhares de profissionais de forma diferenciada e inovadora, com técnicas práticas e imediatamente aplicáveis, ajudando a solucionar os grandes desafios de vendas, produtividade, motivação e liderança. Sempre em busca dos melhores resultados e inverteu com sucesso inaudito o processo de ensino-aprendizagem de suas palestras e mentorias. Boa noite, galera! Bem-vindos a mais uma live do Ateliê Dela Musique. Hoje é o trigésimo dia, estamos completando os primeiros 30 dias consecutivos de live. Era a nossa promessa inicial, foram fazer 30 dias de live durante o mês de abril, mas a gente está seguindo a quarentena aí do estado de São Paulo e vamos até o dia 10 de maio consecutivamente, uma live por dia, todo dia às 9 horas, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube. Você que está acompanhando a gente, já deixa seu comentário, deixa sua curtida, deixa sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai ler lá no ar. E você que está chegando e conhecendo agora pela primeira vez, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir as páginas do Facebook e do Instagram para acompanhar o nosso conteúdo e ficar sabendo de tudo. E você que é estudante de música ou quer aprender um instrumento musical, aproveitar a quarentena para isso, clica aí nos links que tem aí embaixo para você conhecer também o Ateliê Dela Musique. A gente tem um curso online totalmente disponível, com aulas de teoria, percepção, história da música, uma diversidade, são mais de 20 disciplinas que vai fazer ao vivo, direto com o professor, tirar suas dúvidas na hora, para tudo rolar bem e aprender muita música nesses dias. E hoje eu estou aqui com um convidado especial aí que eu já conheço há algum tempo, que é o querido Jax Grimberg. Jax, dá uma alô para a galera. Olá, boa noite. Tudo bem, Eric? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço, Jax. O Jax, para quem não conhece, ele é palestrante, consultor, empresário, escritor, tem um monte de livro. Ele faz palestras justamente sobre vendas e faz treinamentos em empresas. E ele é um cara que já tem participado há muito tempo já do cenário de escolas de música. Então ele acompanha ali a convite da Valéria Forte, da CAEM, que é o Centro de Apoio às Escolas de Música. Ele está sempre presente ajudando as escolas no processo de vendas, no processo comercial, de adquirir novos alunos. E dessa vez eu chamei ele para falar do outro lado da moeda, que é para conhecer um pouquinho e para conversar como o professor também pode individualmente conseguir mais alunos com aulas particulares para ele. Legal? Então, Jax, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de você aí. Faz um resumo aí do seu trabalho, das experiências, do trabalho que você tem feito normalmente aí. Legal, Eric. Assim, falar um pouco de quem é o Jax, eu posso dizer que eu sou filho de professores. Então, em casa, sempre ouvimos falar de educação. Sempre busquei, desde pequeno, fazer coisas e vender. Eu sempre gostei da independência, sabe o teu dinheirinho. Com sete anos de idade, minha avó fazia amendoim com chocolate e crocante, e eu vendia no condomínio que nós morávamos. E era o melhor negócio, porque a mãe comprava matéria-prima, a avó produzia, eu vendia e ficava com 100% do faturamento. E isso daí dá um gosto na veia quando você começa a conseguir vender e não depender de outros para alcançar seus resultados. E uma das coisas que eu percebi, que é uma grande diferença, que é importante quando você fala de vendas, gostar de pessoas. Então, eu sempre digo, quando alguém fala, mas quem é o Jax? Profissional. Eu falo, o Jax profissional é uma pessoa que é apaixonada por pessoas, gosta da família e ama ajudar as pessoas a aumentarem os seus resultados. Como assim? Eu ajudo empresas e profissionais que querem vender mais. Através de técnicas de coach, através de PNL e programação neurolinguística. E daí as pessoas falam, Jax, mas eu não sei vender. Vender não é para mim. Eu falo, mas ninguém nasceu médico, ninguém nasceu professor, e os professores estão aprendendo a se reinventar. Davam aulas de instrumentos musicais de forma presencial e agora online. Então, tudo é questão de hábito, é questão de começar. E é isso que eu acredito. E quando se fala em crise, que é o momento que nós estamos vivendo, já foge um pouquinho da minha apresentação, eu acredito muito mais que a crise é uma oportunidade para se criar. Tem até umas brincadeiras que você tira o S da crise e fica CRI. E eu acredito muito nisso. Então, quem reclama, a crise é feita para os que reclamam, que vão ficar para trás. E tem para aqueles que aproveitam a oportunidade para fazer a diferença. Não é fácil, mas é possível. Muito legal, Jacque. E falando em crise, como que está para você? Como que foi esse processo para você, das atividades que você fazia? Você tem uma rotina de palestras, de consultorias em outros estados, inclusive, você passeia o Brasil fazendo esses trabalhos. E como que foi aí? O que foi cancelado? O que você conseguiu continuar? O que você levou para o online? Como foi esse impacto, essa mudança? Primeiro, foi assim. Começamos a ouvir do Covid-19. Começamos a ouvir que em outros países surgiu uma tal de quarentena. E você fala, ah, isso não vai acontecer aqui. E daí você fica bem tranquilo. De repente, você ouve falar, parece que chegou no Brasil. Você fala, ah, mas está longe, não é comigo. De repente, você ouve, ah, chegou em São Paulo a quarentena. Aí você fala, ah, mas não vai me afetar. Passam-se alguns dias, você fala, afetou. Está acontecendo comigo. Eventos sendo cancelados, porque as palestras eram para 600 pessoas, mil pessoas. Tinha agendado para abril uma palestra com o Augusto Cury, faríamos eu, o doutor Augusto Cury, em São José do Rio Preto, para 980 pessoas. O evento teve que ser adiado para setembro. E uma das coisas que eu percebi é que muitas empresas cancelaram eventos, principalmente empresas. Não de eventos, mas um mundo corporativo. Convenções, contratos, assim, de palestra para convenções. Eu recebi uma notificação, já que queremos cancelar o contrato, quanto que é o valor da multa. E não teremos a convenção que seria realizada em agosto, setembro. E não falam nem dos eventos agora de abril e maio. E nesse momento bate aquele desespero, que é a segunda fase, quando acontece algo inesperado. A primeira fase é, não está acontecendo comigo. A segunda fase está acontecendo comigo e bate o desespero, tristeza, medo. Para cada um ter um sentimento diferente. E daí você fala, ok, vamos ter que sobreviver a isso. E você tenta começar a entender o que está acontecendo. E quando você começa a entender o que está acontecendo com a mente positiva, está pensando assim, se eu estou perdendo clientes, eventos presenciais, o que eu posso fazer diferente para conquistar clientes? A adaptação. E isso acaba trazendo novas ideias. Só que quando surgem novas ideias, nós trabalhamos dobrado para conseguir colocar essas novas ideias. Então, até brinco que eu fiquei aí umas duas semanas trabalhando o dobro e ganhando nada. Não só eu, né? Todos nós, nesse momento de adaptação. E depois nós conseguimos colocar em prática aquelas nossas ideias. Porque a única certeza que eu tenho é que tudo isso um dia vai acabar. Só que o mundo não será o mesmo. Teremos muitas mudanças. Mudanças na forma que as pessoas irão interagir. Mudanças na forma que as pessoas irão trabalhar. No Brasil, por exemplo, por causa do clima tropical, tínhamos o costume de home office. As empresas ainda gostavam que o funcionário fosse lá e batesse o ponto. Era sinônimo que ele está trabalhando. As empresas, muitas no Brasil, avaliam o trabalho, o funcionário, pela pontualidade e não pela produtividade. E os próprios funcionários não acreditavam que eram capazes de trabalhar home office. E quando isso aconteceu, uma das coisas legais é que os funcionários começaram a falar eu preciso fazer a minha empresa dar certo e não quebrar. Então, os funcionários começaram a ser mais colaborativos. Vamos juntos passar por essa guerra. E eles começaram a se administrar, administrar seu tempo, planejar e conseguiram começar a trazer resultados trabalhando de casa. Serem mais produtivos para muitos do que eram na empresa. Então, eu acredito que muitas empresas, quando tudo isso acabar, vão continuar com home office. Porque é mais qualidade de vida para o funcionário, pensando em São Paulo, capital, nas grandes capitais. Trazer, por exemplo, Ah, Jackson, mas é só para trabalho? Não, para aulas de música também. Eu faço aula de bateria, já que estamos falando aí com professores de música, profissionais na área de educação musical. E eu sou aluno. E eu tinha aula na escola. Eu saia de casa, pegava o carro, pegava trânsito, parava no estacionamento, pagava estacionamento, fazia aula e depois eu pegava trânsito para voltar para casa. E eu descobri que as aulas online, ao vivo, com o professor, eu estou conseguindo manter a qualidade. Eu tenho um instrumento, então eu consigo praticar. E uma das coisas que eu percebi é que o professor está se adaptando junto com a escola e está conseguindo dar mais lição. Então eu estou recebendo uma atenção maior do que eu tinha antes no presencial. E eu já avisei a dona da escola, eu falei, olha, quando tudo isso acabar, eu quero continuar com as aulas online. Porque isso veio para ficar, não vai acabar. Para mim é muito mais fácil. Ela falou, Jackson, mas será que isso vai acontecer mesmo? Eu falei, eu tenho certeza. E não sou só eu, não. São vários alunos que vão pensar dessa forma. A gente já teve comentário de vários aí que falaram que preferem ficar. É isso daí. Só que o que vai mudar, Eric? Hoje o professor dá aula da casa dele. Quando tudo isso acabar, ele vai dar aula online da escola, com uma estrutura, com uma câmera de qualidade. Ele vai ter um suporte técnico maior. Daí vamos dizer que, tá bom, o Jackson prefere as aulas presenciais. Ele vai até a escola. Legal. Só que um dia eu estou resfriado. Eu não estou com condições de ir para a aula. Aquele dia eu posso pedir aula online. Eu viajei e saí de férias, eu posso fazer aula online. Eu não deixo de fazer as aulas. Isso para o professor, para a escola, você elimina o quê? Reposições e aulas. Claro. Então, são vários recursos. E fora que tem escolas de música, professores, e nós iremos falar disso, captando alunos de outros países até, outros estados. Então, por exemplo, para você que é professor, vou fazer uma sacanagem aqui com o Eric. O Eric está em São Paulo, capital. A escola dele é muito conceituada. Traz resultado para os alunos. E ele cobra um valor justo de mensalidade na escola dele. Só que esse valor justo, para muitos, é alto. Até aqui na região onde ele está localizado. Tem muitos estudantes. Então, talvez, para alguns que gostariam de estudar na escola, não podem por causa do valor. Só que eu tenho uma escola, eu sou um professor lá do interior de Manaus. E lá a minha mensalidade é um terço da mensalidade do Eric. Hoje, com as aulas online, se eu impulsionar minhas redes sociais e focar grandes capitais, o que no interior do Amazonas os alunos lá acham caro o valor baixo, aqui em São Paulo, os alunos vão achar barato. Então, esse perfil, ele vai conseguir ter os alunos que não vão reclamar. Daí você vai falar, Jacques, o Eric, então, vai perder alunos? Eu falei, não sei. E eu não acredito que ele vai perder. Eu acho que são os alunos que não estudariam na escola dele. Porque não tem condições. Mas querem estudar. Ao mesmo tempo, o Eric pode buscar brasileiros que moram em outros países. Eu fiz uma pesquisa rápida, achei uma escola de música na Itália que cobra 50 euros a hora de aula do aluno. Isso representa mil reais por mês. Daí eu pergunto para vocês, mil reais, você não precisa cobrar igual à escola da Itália. Mas se você cobrar 600 reais por mês desse aluno que mora lá na Itália, para ele, ele está economizando 40%. E para muitos professores, donos de escolas no Brasil, 600 reais é uma mensalidade alta. Então, o que eu acho que nós vamos ter que nos adaptar e buscar um novo perfil de clientes para serem nossos alunos. Isso em marketing nós chamamos de persona. Quem é o perfil de cliente que eu quero começar a atender? Aquele empresário que tem vergonha de ir para uma escola, ele pode fazer aula online do escritório. Fecha a porta, ninguém sabe que ele está estudando. O pai que é famoso, tem medo do filho sair para não ser sequestrado, pode fazer aulas online. Então, tudo é questão de você definir o perfil que você quer. Ah, Jacques, mas eu estou precisando matricular agora na quarentena. Como que eu faço? Pensa no perfil. Quem está ganhando dinheiro na quarentena? É esse público que você tem que atingir. Dá uma dica. Funcionário público continua com salário? Continua. Teve redução de salário? Não. Está com filho em casa sem estudar? Está. Por que você não busca, então, fazer uma campanha para familiares de funcionários públicos? Fecha uma parceria com entidades? Com a Receita Federal? Com o Fórum? Um juiz, quanto ganha? 20, 25 mil reais? Pagar 500 reais por mês um curso para o filho que está em casa atormentando a família? Se ele ficar ali parado tocando o instrumento é uma alegria. Então, a ideia é mudar a nossa mentalidade. Ah, Jacques, mas eu estou na periferia de São Paulo, aqui na periferia do interior de São Paulo, na periferia de Curitiba. Não importa onde você esteja. Você percebe que o mundo virtual, o mundo online não tem cara. ninguém precisa saber onde você está. Desde que você seja bom e tenha qualidade pedagógica. O que as pessoas querem aprender? Elas não querem saber onde você mora. Não querem saber onde é a sua empresa. Eles querem que você seja aquele professor nota 10, que você empolgue o aluno, que você ensina, que você traga conteúdo e que você faça o cara tocar. Vocês estão percebendo? Você pode fazer um site show porque site não tem endereço físico e fazer um site bom é o mesmo preço de fazer um site ruim. Isso é outra coisa que nós temos que entender. Ter uma rede social de qualidade, você perde o mesmo tempo do que ter uma rede social ruim, com fotos ruins. Então, a ideia é aprender a se divulgar. como que está hoje a sua apresentação fora. Se eu entrar hoje no seu Instagram, no seu Facebook, como que está a sua aparência? Que sucesso como professor de música, que sucesso como empresário da área de educação musical você apresenta? Você tem um WhatsApp Business, que é um WhatsApp empresarial para atender quem manda mensagem? se eu mandar uma mensagem para você agora pelo WhatsApp, você demora quanto tempo para responder? Se você demorar um dia, é muito. Se você demorar dez horas, é muito. Se você demorar cinco horas, é muito. Já uma mensagem do WhatsApp tem que responder quanto tempo? Três minutos. O WhatsApp é chamado de aplicativo de mensagens instantâneas. O que quer dizer o instantâneas? A pessoa manda, você responde. Ah, Jacques, mas e se eu estiver em aula? É por isso que o WhatsApp Business, que é um aplicativo gratuito, você consegue ter respostas automáticas. Então, eu mando uma mensagem e aparece lá. Estou em aula com um aluno tocando, um aluno super legal. Em breve, eu respondo a sua mensagem, caro aluno. Você já chama a pessoa até de caro aluno. já faz a pessoa na PNL, na mente dele, já achar que também é seu aluno. Então, ele manda uma mensagem e ele recebe um aviso. Você está ocupado que daqui a pouco você retorna. Então, quando eu falo em vendas captar alunos, eu estou falando em estar preparado. E tem muita gente querendo estudar. estamos num momento que empresários estão estressados. Empresários não sabem o que vai acontecer com a empresa deles. Só que eles ainda estão ganhando muito dinheiro. Empresário está estressado, está ganhando dinheiro, as academias estão fechadas. Eu posso fazer música? Pode. A música, é comprovado que a música ajuda a diminuir o estresse? É. A música traz saúde mental para as pessoas? Traz. A música ajuda a pessoa a ter mais disciplina? Ajuda. Então, para e pensa. Você está vendendo aulas de música ou você está vendendo os benefícios que a música traz? São duas coisas diferentes. Ninguém quer comprar remédio na farmácia. As pessoas querem o quê? parar de ter dor. Eles querem evitar que a dor continue. Então, qual que é a dor das pessoas que tocar um instrumento musical resolve? É isso que você tem que vender. Estudar é chato. Então, se você coloca lá venha estudar música. Ninguém quer estudar, estudar é chato. Eu vejo várias escolas postando nas redes sociais aulas online de música. Eu falo, caramba, mas ninguém quer fazer aula. Os alunos estão achando que estão de férias. Eu estudar aula vai dar lição de casa? Eu colocaria assim, toque o instrumento musical do seu sonho da sua casa com acompanhamento de um profissional. Você está falando a mesma coisa de uma forma diferente. Você não está falando que ele vai ter aula. Você está falando que ele vai tocar. o aluno ele quer o resultado. Então, você pode falar a mesma coisa. Então, o segredo não é o que falar, é o como falar. Muda pequenas palavras. Por exemplo, você que já é professor, você que é dono de escola, quantos ex-alunos que você tem que mudaram de cidade e pararam de estudar com você? E agora que você ministra aulas online, ele pode voltar a ser seu aluno. Você já mandou mensagem para esses alunos? Você já reativou o contato com eles? Fala, ó, nós estamos com aulas online. Quer fazer uma aula experimental? daqui a duas semanas teremos o Dia das Mães. Ó, Dia das Mães. Quantas mães poderiam fazer uma aula de música? Serem suas alunas. agora, quando eu faço uma campanha para o Dia das Mães, que é um grande erro de muitas empresas, empresas grandes, sabe qual que é o erro delas? Elas fazem campanha assim, Dia das Mães, mamãe, venha comprar esse presente. Esse presente é para você. Está errado, porque quem compra presente para o Dia das Mães são os filhos ou os maridos. Você tem que falar assim, imagine esse presente para o Dia das Mães. Filhos, a sua mãe ia adorar ganhar esse presente. Pai, a sua esposa ia adorar ganhar esse presente no Dia das Mães. Você tem que colocar um texto, uma linguagem que você transmita a mensagem para quem vai pagar, para quem vai comprar aquele presente. Jax, mas então dá um exemplo mais prático para aulas de música. Eu colocaria assim, imagine um presente diferente para o Dia das Mães. Olha que legal, imagine um presente diferente para o Dia das Mães. Ela merece tocar um instrumento musical. Só isso. se eu sou filho, eu vou falar caramba, eu estou afim de fazer algo diferente para a minha mãe. E eu nem pensava que ela realmente, eu acho que ela merece tocar um instrumento musical. Eu nem sei se ela quer, se ela gosta, só que o meu sério já começa a pensar que ela merece. Por quê? Porque eu usei duas palavras que são consideradas gatilhos mentais dentro da PNL, Programação Neuro Linguística. A primeira palavra eu coloquei imagine. A pessoa, ela começa a imaginar. Imagine um presente diferente para o Dia das Mães. Essa mensagem, ela serve para os pais e serve para os filhos. Eu não estou me direcionando para um para o outro, eu estou fazendo algo genérico. Mas eu estou falando não para a mãe, eu estou falando para quem compra o presente da mãe. Imagine um presente diferente para o Dia das Mães. Ela merece tocar um instrumento musical dos seus sonhos. Quando eu falo ela merece é o segundo gatilho. Eu não sei se ela merece, só que eu começo a acreditar que ela quer e merece. E daí eu já entro em contato para saber. Você pode até finalizar assim, condições diferenciadas para quem encaminhar mensagem para esse número de WhatsApp nas próximas duas horas. vocês perceberam? Então a ideia é o que você está fazendo. Outro dia eu estava falando com Digital Influenza e brincando eu perguntei para ele olha, como que faz para ser famoso nas redes sociais? Porque eu alcancei meus sete mil seguidores no Instagram e fiquei feliz para caramba. daí apareceu um amigo meu e falou Jacques que bom que você ficou feliz com sete mil e eu estou com setenta e dois mil. Eu falei caramba de onde que surgiu tanta gente? Ele falou não, é um trabalho. Eu falei me explica. Ele falou primeiro está isso no Instagram está vindo de um profissional. Ele falou eu tenho que postar pelo menos no feed que é ali que você posta que vai aparecer na timeline você tem que postar pelo menos três coisas por dia três no feed manhã tarde e noite e daí você tem o history ali você tem que postar pelo menos cinco por dia só que você não vai ficar postando imagem as pessoas querem ver você elas querem gostar de você então você vai se filmar por exemplo ó pessoal estou aqui entrando numa live com o Eric ó vai ser show de bola depois eu conto como foi eles querem que quando eu for no supermercado de máscara com todos os cuidados querem ver lá no supermercado se o Jax realmente está de máscara daí eu deito cansado depois de um dia de muito trabalho na quarentena eu vou fazer um vídeo deitando na cama falando ó pessoal só para avisar que eu estou indo descansar boa noite amanhã tem mais vídeos eles querem fazer o Big Brother isso é o que dá audiência então se eu fosse professor de música o que que eu faria colocaria a vida relacionada à música só que você tem que definir um estilo porque ninguém é bom em tudo você gosta de rock você gosta de jazz você gosta de MPB qual que é o seu estilo principal e trabalha esse foco por exemplo eu sou especialista em vendas se você me pedir para fazer uma palestra sobre produtividade eu não vou fazer porque por mais que eu conheça aplique nas minhas empresas eu não me sinto apto para subir num palco e dar um treinamento sobre produtividade eu posso dar uma outra aula com alguma música diferente do que eu estou acostumado mas você vai ter uns seguidores daquele foco que você quer nem que sejam talvez dois estilos que tenham a ver com o outro para não criar o que? conflito outra dica o que que você faz de desafios para os seus seguidores nas redes sociais lembra que as pessoas gostam de desafios então faz um vídeo criando um desafio ó eu duvido que você consiga gravar aí uma música você cantando no chuveiro entendeu? as pessoas vão começar a compartilhar gravando marcando você e você começa a ficar conhecido porque os amigos dessas pessoas vão começar a te ver e você vai começar o que? a criar autoridade quando você cria autoridade você pode cobrar mais você consegue se autovalorizar quando eu comecei a fazer palestras eu não conseguia cobrar o mesmo valor de cachê que eu cobro hoje eu ainda não consigo cobrar o mesmo valor de cachê que por exemplo Cortella cobra o doutor Augusto Cury só que eu já consegui ter um contrato assinado com uma empresa de evento que irá me colocar em setembro no palco junto com o doutor Augusto Cury então já é o primeiro passo entendeu? já estive no palco com outros grandes palestrantes que cobram o dobro do cachê que eu cobro só que quem está ali me assistindo não sabe disso inclusive teve um evento em Minas Gerais que a minha avaliação ficou melhor do que o cara que cobra o dobro então outra coisa que nós temos que ter a noção é o seguinte quem cobra caro não quer dizer que ele é melhor ele tem autoridade para cobrar aquele valor quem diz que uma calça jeans de marca e cara dura mais do que uma calça jeans e uma sem marca que custa 10, 20% daquele valor você está pagando a etiqueta então o que nós temos que perceber é o seguinte eu não posso deixar me intimidar pelos grandes ah Jacques mas aulas online os alunos não querem pagar porque online o mesmo preço do presencial porque online tem que ser mais barato quem disse que online tem que ser mais barato eu acabei de falar que eu quero pagar o mesmo valor que eu já pago para fazer de casa com tudo isso acabar porque online eu fico no meu conforto eu não gasto gasolina não pego o trânsito não pago o estacionamento online poderia ser mais caro vocês estão percebendo da diferença ah Jacques mas faculdades EAD cobram 20, 30% do presencial deixa elas elas não sabem aproveitar e ganhar dinheiro agora o que nós vamos poder no mundo de educação musical é que todos começarem a baixar porque daí vira uma concorrência desleal postos de gasolina aqui em São Paulo todos estão com preço parecido porque eles sabem o seguinte se alguém começar a baixar muito ainda em guerra de preço todos saem perdendo então eles mantêm o que? um acordo que o preço é mais ou menos tabelado e é isso que nós temos que ter na nossa mente é para isso que por exemplo o Eric faz lives a Valéria uma grande amiga parceira o que essa mulher briga pelo segmento de educação musical é uma coisa que vocês não imaginem eu conheço os bastidores quer dizer eu acho que eu conheço e já fico cansado entenda vocês não sabem o que é essa mulher se você não conhece tem que começar a entrar nas redes sociais no site começar a seguir se afiliar a CAEM que é centro de apoio às escolas de música sabe tem uma entidade uma pessoa que briga pelo segmento sabe isso é muito importante daí você fala ah Jax mas como que volta a falar fazer matrículas agora em quarentena eu estou meio sem dinheiro eu perdi alguns alunos eu fazia shows tocava à noite em barzinhos e agora eu não consigo tocar estou sem renda e eu estou precisando o que? faturar mais a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte dizer para o mundo que você resolveu dar aulas e que você está com matrículas abertas se você fizer isso é o primeiro passo eu vou contar uma historinha rápida um primo meu trabalhava numa concessionária Toyota ok uma prima minha foi numa concessionária da Jeep e comprou um Jeep Renegade daí um churrasco de família no final do ano ela chega com um Jeep novo dela o meu primo da Toyota chegou para ela e falou nossa você comprou um Jeep Renegade e nem falou comigo ela falou não você trabalha na Toyota eu queria um Jeep daí ele falou fazem dois meses que eu estou trabalhando numa concessionária Jeep eu poderia ter conseguido um desconto melhor para você como primo e ela falou se você tivesse avisado você teria ganho mais uma comissão de venda em resumo da história ele perdeu uma venda porque ele não avisou nem a família que ele tinha mudado de empresa e o que que é basta nós temos um grupo de WhatsApp na família basta o que? colocar uma mensagem ó pessoal só para vocês estarem sabendo se tiverem um amigo que queira comprar um carro da Jeep agora eu estou trabalhando na concessionária tal não precisa nem dizer diretamente para você fazer um curso uma aula de música você pode dizer ó caso vocês saibam amigos família de alguém que queira aprender a tocar violão fala comigo porque eu estou dando aula você faz uma venda indireta sem querer vender se eu uso o seguinte ó se vocês souberem de alguém que queira passa meu WhatsApp daí a pessoa vai responder olha eu quero é impressionante que quando você divulga as pessoas começam a te procurar e daí tem uma frase que eu gosto muito em vendas que só vende quem oferta e quanto mais você ofertar mais você vai vender mais você terá resultado mais alunos você terá e mais dinheiro você terá essa é a ideia e não é porque estamos em crise que tem que vender barato o que você tem que fazer se uma pessoa está falando que seu curso está caro é porque não é o perfil do cliente que você quer atender você está buscando o perfil errado a sua estratégia de marketing não está certa e é esse foco é isso que nós temos que pensar não é isso Luciano? isso aí muito legal já você tem algumas perguntas já justamente para ajudar e começando assim para veicular tudo isso que você está falando quando a gente pensa numa escola até porque eu já acompanho seu trabalho há bastante tempo a gente usa várias das coisas que a gente aprende nas suas palestras a gente percebe realmente que muita coisa a gente vai conseguindo aplicar vai fazendo sentido agora para um professor quando a gente está falando de um professor que quer vender aula particular como que a gente começa a veicular isso porque vamos pensar o seguinte você falou da questão de ter um site acho que o Instagram é mais fácil mas um site acredito que assim pelo menos hoje em dia acho que o site já foi um pouco mais forte antes da época das redes sociais ter um site pessoal é mais difícil hoje uma pessoa que tem um site pessoal estou dando exemplos então tem a questão do site redes sociais anúncio então quando você fala para anunciar ou veicular campanhas para um determinado público como que uma pessoa física pensando em um professor individual como que ele pode começar a aplicar todas essas coisas qual que é o primeiro passo tá vamos lá quando eu falo em site o site sozinho ele não vende mas ele dá suporte você conserta informações no site de uma forma organizada que gera confiança tá então pensando em professor particular o site ele profissionaliza aquele professor particular ele dá uma cara de empresa porque se eu tiver só Instagram e Facebook eu sou um mero professor particular tá então hoje o que vale não é mais um endereço físico as pessoas acham que você é empresa quando você tem um site só que o que que é legal Eric que aconteceu como o site não é algo que tá tão valorizado as empresas as agências ou profissionais autônomos que faziam o site começaram a perder clientes e daí o custo pra produzir um site caiu muito então hoje tem uma grande um grande número de profissionais inclusive freelance autônomos que fazem sites de qualidade com preço bem inferior e quando eu falo site eu tô falando uma land page pra captar leads que é o cadastro quando a pessoa preenche o formulário aí eu dou até um exemplo aqui que tem uma land page minha que eu trabalho depoimento já começa a página com depoimento de um cliente falando que vale a pena me contratar daí depois eu trago informações do meu trabalho e já coloco um formulário ali coloco seu nome whatsapp e e-mail pra receber mais informações então é um site específico pra captar leads e é um site que me custou 400 reais pra fazer se você tá na dúvida quer conhecer o site ele chama quero resultados no plural .com.br quero resultados .com.br é um site de uma página só chamada de land page a pessoa que produziu pra mim cobrou 400 reais então você fala o seguinte ah mas 400 reais é grana é grana mas se você conseguir dois alunos três alunos já não pagou o investimento ah já mas será se eu vou conseguir dois três alunos se você não acredita que você vai conseguir dois só dois meros dois alunos nem tenta ser professor particular vai mandar currículo você tem que acreditar que você vai ter vinte alunos você vai ter trinta alunos é pra isso você vai trabalhar e quando eu falo postar nas redes sociais de forma profissional é ter um cuidado maior com as fotos que você possa não é contratar uma agência pra fazer suas fotos sabe hoje tem uma ferramenta chamada Canva que é fantástico pra você criar posts pras redes sociais de graça ah Jacques mas eu não sei usar aprende caramba se você não tem dinheiro pra pagar quem sabe aprende você tá sem cliente tá de quarentena em casa o que você tá fazendo entendeu estuda aprende eu tô fazendo cursos eu compartilhei em vários grupos que eu tô o Eric tá em um deles eu achei um curso muito legal da Faber Castell online criatividade nas redes sociais eu fiz o curso é de graça Faber Castell é aquela empresa de canetinhas coloridas lápis eles tão com cursos online liberar de graça um curso chamado criatividade nas redes sociais fantástico dá um google aí curso online Faber Castell você vai achar sabe então é questão de mudar seu mindset ah eu sou professor nunca trabalhei na rede social mas você tá deixando de ser professor e vai começar a empreender pra se tornar um bom professor particular e ter aluno que você vai ter que fazer a sua captação é por isso que eu falo ah Jacques mas eu não consigo captar alunos ok então faz parceria com uma escola e dar aula da sua casa em parceria com a escola a escola capta o aluno você dá aula os dois ganham que é outra coisa que eu falo pra muitos açougue não vende remédio e farmácia não vende carne cada um faz o que é bom se você é bom pra dar aulas particular mas não sabe vender faça parceria com escolas as aulas online você atende qualquer aluno de qualquer região o Eric é um grande especialista em captação de alunos você tá na cidade ah Jacques eu sou de Indaiatuba o Eric consegue até depender de fazer uma campanha focada para a cidade de Indaiatuba aqui de São Paulo e captar alunos até presenciais pra você e quem sabe se começar a dar certo ele já não abre uma unidade da escola dele em Indaiatuba e você vira sócio pra administrar entendeu se eu uso o know-how de quem sabe captar alunos com a sua experiência pedagógica vocês se unem e todos crescem sabe então são coisas que você precisa entender só que se você não quer parceria você tem que aprender a vender hoje tem ferramentas que você mesmo faz o seu site você não precisa nem pagar os 400 reais e sites de qualidade é que pra mim eu prefiro pagar alguém pra cuidar de outras coisas que vão me trazer um resultado maior do que os 400 reais eu sempre valorizo assim quanto vale a minha hora por exemplo pra fazer um site você demora é 3 dias tá 24 horas se você ganha 50 reais por hora você tá perdendo 1.200 reais fazendo o site os 400 reais você poderia pagar sai barato e outra pergunta que eu faço pra você quantos contatos você tem no seu whatsapp você já mandou uma mensagem pra esses contatos você já começou se divulgando pra quem você conhece sabe então os clientes eles estão ali você já fez um cartão de visita e você vai no supermercado você entrega pra moça do caixa você vai na farmácia você entrega pro balconista mas se usa ainda cartão de visita em papel usa ah mas não é cartão de visita digital na minha opinião o digital não serve pra nada aquele cartão de visita você recebe um pdf você não tem como gravar no seu celular não tem como guardar daí quando você precisa achar o telefone da pessoa você não acha tá então faz um papel que a pessoa pega vai gravar no celular dela os seus contatos depois ela joga fora seu cartão essas gráficas online aí print 360 imprima tá cobrando 40 reais pra imprimir mil cartões 40 reais pra imprimir mil cartões imagina você colocar o seu whatsapp na mão de mil pessoas vendendo aquilo que você sabe não é difícil é questão de começar ah já mas o que eu coloco no meu cartão de visita o seu nome o seu whatsapp o seu e-mail e diga quais os benefícios de estudar música ofereça benefícios pelo amor de Deus não escreve aulas de música coloca assim realize o seu sonho de tocar um instrumento musical e no verso do cartão coloca os benefícios de estudar venda sonho venda realização tá não tenta vender aulas aula ninguém quer estudar é chato tá então quando eu falo e atrás hoje Eric por exemplo a minha dentista ela tem site a minha dentista tem um instagram que ela posta conteúdo e agora na quarentena todo dia ela faz um vídeo pequeno de 40 segundos dando dicas e como cuidar dos seus dentes higiene bucal pra não precisar ir no dentista de emergência a audiência dela o engajamento dela nas redes sociais subiu pra caramba entendeu? e é só uma dentista ela não tem nem secretária você vai no consultório dela é um negocinho pequenininho não tem nem sala você entra já é a cadeira pra sentar ali e fazer o tratamento entendeu? ela tá sem cliente tá com o tempo sobrando foi pras redes sociais tá inovando então o que eu falo é o seguinte não importa se você é professor particular se você é dono de escola minha pergunta é o seguinte você deveria continuar trabalhando 10 horas por dia ah Jackson não é 8? não se você quer empreender quer ser professor particular são 10 eu não conheço nenhum empresário que trabalha menos que 10 horas por dia então 10 horas por dia 8 horas tá bom 8 horas por dia eu pergunto o seguinte hoje na quarentena que você fica em casa o dia inteiro você tá 8 horas por dia focado no seu negócio prospectando planejando estudando se você tiver você não tem mais tempo de atender aluno só que eu aposto que 90% aqui da audiência não estão focados 8 horas por dia para estudar tá? esse é um grande desafio nosso Eric dos brasileiros a autodisciplina parar de reclamar e começar a ser pró-ativo inclusive uma das coisas que eu percebi fiz uma live com o Marcelo Barbosa você também fez uma com ele e como ele como outras pessoas que eu percebi que realmente já tem uma uma carreira seja como empreendimento seja uma carreira artística de sucesso todos citaram em algum momento a questão de organização de disciplina de horário de quanto se dedica quanto estuda que não vê televisão que não passa tempo em XYZ gastando tempo que foca realmente no que quer fazer é isso mesmo eu acabei de fazer uma live agora até 17 horas e eu falei com faixa preta em Karatê e ele trouxe ideias das artes marciais para o mundo corporativo e uma das coisas que ele falou que se os profissionais tivessem a mesma disciplina foco e respeito pelo nível hierárquico como existe nas artes marciais as pessoas seriam mais produtivas e conseguiriam ser promovidos crescer e ter mais resultados no mundo dos negócios o problema é que as pessoas se intitulam tão boas que elas acham que não precisam continuar estudando inovando mas eu posso ser ótimo como músico como tocar bateria por exemplo mas será se eu tenho uma didática boa será se eu sou o melhor professor de bateria que existe no Brasil uma coisa é ser o melhor profissional músico outra coisa é ser o melhor professor de música e se eu sou o melhor professor e eu sei marketing pessoal me vender como o melhor que eu acredito também tem muitas pérolas que são ótimos professores escondidos que não sabem se divulgar não sabem vender e acaba perdendo oportunidades com certeza agora uma coisa importante a gente falou bastante você deu vários exemplos acho que até alguns realmente óbvios mas nem eu mesmo estava pensando a própria questão da lista do whatsapp e aí quando você falou de mandar para sua lista de whatsapp eu lembrei tem uma amiga que ela está fazendo que ela é personal trainer e ela começou a mandar justamente a primeira coisa que ela já mandou foi uma imagenzinha simples que ela mandou por whatsapp falando estou fazendo treinamentos personalizados online e começou a mandar vídeo de faça seu treino aqui exercícios para 5 minutos por dia e assim talvez alguma pessoa que nem estava pensando em contratar um personal trainer recebeu e falou pô caramba Joana aqui olha que legal que legal esse vídeo gosta e pode contratar então realmente literalmente na palma da mão você tem ali o celular com sei lá quantas pessoas não vai ter mil telefones no whatsapp para mandar muito legal agora bacana a gente falou bastante dessa questão da prospecção e aí para o público que não sabe exatamente o que é prospecção é o caso de você ir buscar os clientes captar clientes seja na internet seja dentro do seu próprio whatsapp seja distribuindo cartão agora Jax uma coisa que a gente conversa muito quando você faz o treinamento para as escolas é na questão da técnica de venda aí vem o professor ele tem que ter essa técnica de venda também ele tem que saber conversar de uma forma a convencer o cliente do seu preço de realmente comprar aquele produto de não escolher outra escola ou outro professor particular ele tem que ter essa técnica com certeza tá eu acho que técnicas de vendas duas coisas que todos deveriam aprender na escola eu acredito que é vendas e constituição federal tá entendeu ter uma aula pelo menos de direito na escola Jax mas por que que você fala que todos deveriam aprender a se vender porque o médico sai da faculdade monta o consultório e não sabe como captar pacientes o músico sai da faculdade e não sabe como conseguir vender seus shows captar alunos para as aulas particulares o engenheiro sai da faculdade e não sabe como prospectar clientes para fazer seus trabalhos isso arquitetos então vendas é algo e todos nós estamos vendendo algo todo mundo já vendeu algo na vida seja um carro seja o que for um aparelho celular usado tá todos nós já fizemos o papel de vendedor em algum momento nem que seja para se vender para conquistar uma outra pessoa um namorado uma namorada e depois que você conquista o namorado a namorada você tem que se vender todos os dias para continuar namorando aquele relacionamento e quando você fala o que mantém um relacionamento é uma comunicação eficaz não é um presente caro não é um buquê de rosas que mantém um relacionamento o que mantém um relacionamento é uma comunicação eficaz entre o casal e a palavra comunicação dentro da palavra comunicação se eu separar as três primeiras letras é com as quatro últimas ação então você quer manter um relacionamento com ação tá você tem que manter ativa ação você quer captar clientes você tem que ter uma comunicação ativa com ação você quer manter alunos quer manter alunos fidelizados com ação se você não tá fazendo nada pra manter os alunos que você já tem você vai perdê-los se você não tá agindo com ação pra captar novos alunos você não terá novos alunos já e como que eu aprendo vendas através de cursos seja online ou presenciais através de livros palestras dicas o que não faltam são canais e hoje se você pegar até saiu uma pesquisa recente que 62% das lives que estamos tendo nas redes sociais o foco é vendas 62% tá aí lives de qualidade profissionais de qualidade tem dois sites que eu indico pra quem quer aprender um pouco de vendas o primeiro chama-se vendamais.com.br que é da revista Venda Mais do Raul Candeloro que é o mestre de vendas é a primeira revista no Brasil focada em vendas para vendedor o segundo site é do meu amigo Leandro Munhoz chamado supervendedores.com.br que é um site feito com dicas blog vídeos para vendedores dá um google e pesquisa os 10 principais livros de vendas e vai ver que dicas que você tem eu nem vou divulgar aqui os meus livros tá o que eu tô falando é assim não importa o que você estude o que importa é começar a estudar tá por exemplo no meu site jaxgreenberg.com.br eu tenho três cursos online que são palestras gravadas com valor baixo tá um é de vendas pelo whatsapp o segundo curso online é técnicas de fechamento de matrículas específico para quem quer captar alunos e o outro curso é chamado mais alunos e menos desistência o próprio nome já diz eu ensino como ter mais alunos e menos desistência esse curso tá online se você entrar no site da CAEM Central de Apoio Escolas e Mundo tem um curso meu de marketing estratégico para captação de alunos como montar um planejamento de marketing e vendas para ter alunos o ano inteiro então o que não falta é conteúdo e conteúdo de qualidade a própria CAEM o Eric sabe disso tem uma revista chamada Notom e para quem é profissional da área de educação musical não deveria ficar sem ler essa revista ela traz dicas pesquisas de mercado de altíssima qualidade atualizado inclusive acabei de escrever um artigo acho que uma semana que mandei lá para a Valéria que vai sair agora na próxima revista e essas revistas elas são todas online no site ela é impressa e tem a versão online é só acessar lá o site e pesquisar inclusive tem uma revista de 2014 Eric que eu estava lembrando com a Valéria que ela fez uma pesquisa se as aulas online são concorrentes ou parceiras das escolas em 2014 olha o que nós estamos vivendo hoje que loucura entendeu então tudo isso é uma coisa que nós temos que começar a pensar e assim conhecimento é o que muda eu falo muito de mindset por causa de coach PNL que é mudança de mentalidade e a única forma de você mudar uma mentalidade é através do conhecimento não existe outra forma quando você começou a tocar o instrumento que você toca você teve que estudar buscar conhecimento e vendas não é diferente legal então aproveitando para falar de técnicas de venda e você você falou que não ia falar dos seus livros mas eu queria chamar atenção para um que é um livro que é o 84 perguntas que vendem eu vou até colocar esse livro na tela aqui deixa eu puxar aqui eu estou com ele eu queria que você falasse um pouquinho acho que o próprio nome é super autoexplicativo perguntas que vendem eu queria que você falasse um pouquinho como um professor pode aplicar isso só um pequeno intervalo que falta um minuto para dar nove horas fala para o pessoal do Instagram que a live vai cair volta daqui a pouco quem não quiser vai para o YouTube que lá continua tá e já aproveitando deixa eu aproveitar o engate já então Jax para quem está chegando agora aproveitar para deixar o convite eu sou o Eric Luciano sou diretor do ateliê da Namuzic e eu estou aqui promovendo essas lives todos os dias às nove da noite até o dia 10 de maio consecutivamente eu estou aqui seguido cada dia com um convidado diferente trazendo sempre conteúdo bacana para você que é músico estudante de música ou quer gosta de música quer aprender um instrumento musical ou simplesmente curte ouvir que de sexta e sábado tem boa música só para a gente curtir e bater um papo também legal você quer aprender música deixa também o convite para vir aqui até o ateliê da Namuzic ou fazer online no caso agora na quarentena a única saída e estudar online o instrumento que você quiser além de todas as aulas de teoria percepção são mais de 20 aulas que você pode fazer entre as teorias e as bandas que a gente também já está encontrando alternativas aí para colocar as práticas de banda para rodar também então você tem um espaço para aprender seja por hobby ou por conhecimento técnico se você quiser se especializar e eu estou aqui hoje com o Jacques Greenberg que é um super especialista em vendas e está ajudando a gente a descobrir saídas aí para quem já é professor ou está querendo se tornar professor de conseguir mais alunos conseguir vender mais ele já deu várias dicas legais para você que está agora assiste no YouTube que o vídeo está gravado como prospectar ou seja como conseguir mais pessoas seja na internet nas suas redes sociais até mesmo no seu WhatsApp como você conseguir mais possíveis clientes e agora a gente está conversando de como você convencer alguém a comprar como você ser mais persuasivo para você conseguir vender mais e aí eu estava conversando agora com o Jacques que ele tem um livro super bacana que é o 84 Perguntas que Vende o nome já é super autoexplicativo mas eu queria que ele respondesse agora para mim como que um professor de música ou de artes ou de qualquer coisa um professor particular pode aplicar essas perguntas no dia a dia dele quando ele tiver alguém que está interessado no curso dele que a pessoa começa a negociar já vou até antecipar uma pergunta que deixaram ali que falou que mora numa cidade do interior daqui a pouco eu puxo isso mas falou que lá é muito barato as pessoas não querem pagar enfim como essas 84 Perguntas que vendem podem ajudar um professor a vender mais? Vamos lá por exemplo eu moro num condomínio de prédios ou num prédio não precisa ser um condomínio eu estou no elevador eu entro um vizinho você puxa o assunto você nem conhece ele aí você puxa o assunto olá tudo bem tudo jóia só curiosidade dá um de louco tá vendedor tem um pouco de louco e o legal que o músico ele é artista e eu acredito também que todo artista tem um pouco de loucura porque loucura é saudável tá então eu acho que isso é uma coisa bem legal e quando eu falo de loucura é você olhar para um cara que você nunca viu não conhece nunca conversou olhar para ele e falar olha se tivesse um instrumento musical que você adoraria tocar qual seria? o cara vai falar que louco é esse? não sei talvez guitarra ah que legal e você já pensou em tocar guitarra? não ó tobra meu cartão aqui que em seis meses você está tocando o cara vai falar uau o que que eu fiz em um pitch de vendas isso é chamado pitch de vendas eu despertei interesse da pessoa em algo que eu posso ajudá-la a resolver depois tá você tem que pensar como um médico fazer um diagnóstico você chega no médico com dor ele faz pergunta descobre a causa e dá o remédio a receita médica que você vai comprar o remédio que vai fazer aquela dor passar então pensando nesse conceito como que você pode ferir as pessoas entre aspas né de forma saudável pra que ela tenha vontade a querer aprender um instrumento musical tá então o primeiro ponto que eu fiz é o seguinte vou olhar pro cara que você não conhece e fala Eric se tivesse um instrumento você pergunta o nome dele antes Eric se tivesse um instrumento musical que você adoraria tocar que você nunca se imaginou tocando qual seria? ah, não sei guitarra e se você tiver essa oportunidade de tá tocando guitarra daqui seis meses não de forma profissional mas já tá brincando com a guitarra o quanto isso pra você seria satisfatório? ah, bastante e se eu falar que você consegue eu posso te ajudar você tem interesse em conhecer? claro você já praticamente já vendeu daí você já entra na negociação mas você já preparou a cabeça da pessoa pra querer comprar sabe você tá num churrasco isso eu fiz num churrasco de amigos foi bem legal no final de ano né aquelas despedidas né de final de ano as empresas daí um cliente meu o dono da empresa falou Jack vem aqui quer te apresentar um amigo meu ó esse daqui é o Marcelo ele é também empresário ele tem quase trinta funcionários lá na empresa dele daí eu falei que legal e daí eu falei Marcelo hoje desses empresários quantos trabalham na área de vendas ele falou oito e eu falei desses oito porque daí você já dá aquela cutucada né vendedor é uma raça sacana né Marcelo ele falou é vendedor me deixam de cabelo branco eu falei eu sei o que você tá passando e na sua opinião qual a maior dificuldade deles é prospectar clientes apresentar o seu produto é vender sem desconto é fazer o fechamento da venda ou pós-venda ele falou Jack você não acredita a minha maior dificuldade é fazer os caras venderem sem desconto porque você fala pra eles pode dar 5% de desconto eles dão pra todos o cliente nem pediu eles já estão dando desconto daí eu falei pra ele eu vou te contar um segredo Marcelo ele falou qual você tá perdendo dinheiro ele falou como assim quanto que a sua empresa fatura não precisa falar a verdade mais ou menos ele falou ah Jack mais ou menos uns 100 mil por mês ah então 5% que você dá desconto você tá perdendo 5 mil por mês ele falou é isso no ano dá 60 mil reais ele falou é daí eu falei por 20 mil resolvo o seu problema ele falou mas como assim ó tá aqui meu cartão eu sou consultor e palestrante especialista em vendas e eu faço um desafio com você você vai me pagar 7 mil reais e os 13 mil você vai me pagar no final do ano se a conta bater ele falou fechado em um churrasco em menos de 20 minutos eu fiz uma venda de 20 mil reais e se você me perguntar já quando você cobraria uma palestra só os 7 mil os 13 mil que eu deixei pro final do ano é bônus se vier só que eu vou fazer dar certo eu vou fazer um acompanhamento coisa que normalmente eu não faria então eu também vou oferecer um serviço melhor porque eu sei que vai ter o que uma contrapartida mas se eu não tivesse brincado com ele e perguntado qual o maior desafio não sei o que então por exemplo eu tô numa roda de empresário eu vou no banco pensa não agora em quarentena mas se tivesse uma coisa ou pode ser quarentena liga pro seu gerente no banco agência tá fechada liga pro seu gerente e fala pra ele olha como que estão as coisas aí no banco ah tô trabalhando que nem louco ah é é ó você sabe que tem que tomar cuidado porque esse trabalho em excesso tem um momento de hobby na semana pra desestressar pode fazer mal pra saúde você pode ficar doente se você for pra hospital agora na quarentena você pode pegar o coronavírus e vai saber se você vai sair de lá e a sua esposa vai ficar preocupada e você volta pra casa vai ter que ficar em quarentena trancado no quarto e a sua esposa colocando a comida na porta do quarto o cara vai falar para, para como que eu faço pra ter um hobby eu falo é só fazer uma aula de música comigo você entende? e tudo que eu falei não é mentira é a realidade entendeu? eu só fiz ele relembrar o que pode acontecer não é que vai acontecer eu falei que pode é dramatizar por que que novela faz sucesso? porque é um drama então é tudo questão de como você conta uma história pro cara falar caramba eu quero comprar falar uma coisa hoje eu fiz um treinamento pra escolas de manhã às onze da manhã né tem uma empresa aí que me convidou fiz aí uma duas semanas acompanhando os treinamentos e na verdade hoje de manhã a palestra não foi nem minha foi de uma palestrante colega minha só que eu acompanhei e fiz abertura e o fechamento e no final aproveitei o fechamento ali tava com uma audiência boa eu fiz a divulgação da minha consultoria em vendas né até porque agora nesse período de quarentena eu tenho uma consultoria online e fortalecendo ainda mais a área de escola seja de inglês seja de música e uma das coisas que foi muito legal porque acabou lá o treinamento a pessoa me chamou no whatsapp falou Jacques como funciona aquela consultoria a pessoa me procurou no whatsapp e eu só pontei pra ela como você achou o meu whatsapp porque eu não falei durante lá o treinamento online não deixei meu número ela falou eu fiquei com tanta vontade de conhecer como você pode me ajudar que eu fiquei procurando o google até achar o seu whatsapp então quando você joga uma ideia coloca uma pulga atrás da orelha a pessoa ela vai correr atrás ela vai falar eu quero comprar você não precisa vender e as perguntas que vendem ajudam muito isso por exemplo você comentou que tem uma pessoa que mora no interior não sei se de São Paulo de outro estado e que lá os custos são mais baratos vou até aproveitar e já passar a pergunta dele é do Leonel Ribeiro ele falou no meu caso moro em uma cidade no interior e o povo chora pra pagar além disso eu sofro por conta de pessoas que não dão sofro por conta de pessoas que dão aulas de graça sendo que não são professores é Leonel a primeira coisa as pessoas falam Jacques como que você vende um curso na internet por 700 reais que é um dos eu tenho um curso de 100 reais 80, 200 mas eu tenho um que é 700 reais online e as pessoas falam como que você vende um curso de 700 reais online e se tem curso 40 reais de vendas eu falei você já parou pra pensar que o curso de 40 reais é caro também mas como 40 reais é caro porque tem de graça no youtube então 40 reais perto do que tem de graça é caro agora o de graça vai fazer você faturar 3, 4 mil reais a mais por mês eu fico na dúvida o de 40 reais vai fazer você faturar 3, 4 mil reais a mais por mês eu fico na dúvida agora o meu curso de 12 parcelas de 70 reais eu garanto que vai porque eu tenho até 30 dias pra você cancelar a lei diz que são 7 dias esse curso específico eu tirou 30 dias pra você cancelar e pegar seu dia de volta porque eu garanto aquilo que eu vendo então o que é barato se você tiver qualidade não pode ser seu concorrente você vai comprar um carro você tem que escolher se quer um fiat uno ou você quer uma BMW ah Jacques mas não tenho dinheiro pra comprar uma BMW vou me contentar com fiat uno ok porque você não tem condições mas se você ganhasse uma BMW você não ficaria feliz? é o caso dos nossos alunos se o seu valor é caro porque tem gente cobrando mais barato ou pessoas inexperientes dando aulas de graça é porque você está focando o público errado aproveita a onda das aulas online e venda para pessoas de fora da sua cidade e mesmo assim dentro da sua cidade quantas pessoas na sua cidade não possuem carros importados casas que valem muito até interior tem pessoas ricas você está focando as pessoas ricas ou você está focando as pessoas que não podem pagar o preço justo pelas suas aulas ah já eu estou divulgando para os meus amigos meus amigos são todos pobres não é errado ser pobre não é preconceito muito pelo contrário eu tenho escola no litoral de São Paulo e eu trabalho com a classe C e D e quando vem pessoas que não conseguem pagar eu ajudo só que eu não dou desconto eu não venho no barato eu dou 100% de bolsa eu dou custo de graça para pessoas que não podem pagar porque uma coisa que eu tenho na minha cabeça é o seguinte se eu vender barato eu tenho que vender barato para todos mas se eu der de graça eu estou fazendo um lado social eu estou ajudando há um tempo atrás há um ano e meio atrás mais ou menos teve uma empresa que me ligou e falou já que você está precisando de uma palestra sua quanto você cobra eu falei o valor eu falei mas esse valor eu não tenho eu tenho 500 reais para te dar eu falei 500 reais eu não vou mas eu vou de graça como assim se não aceita 500 reais e vende graça eu vou de graça porque uma empresa que deveria ter no caixa ali mais dinheiro se só tem 500 reais ou você não acredita que meu trabalho vai trazer resultado ou realmente você não tem e eu prefiro acreditar que realmente você não tem esse dinheiro e por esse motivo eu vou de graça te ajudar entendeu é você fazer o lado solidário você professor particular você pode ter dois três alunos de graça fazer o seu lado solidário três horas por semana não vai matar ninguém só que você tem que pensar o seguinte quem na minha cidade ou nas cidades vizinhas tem dinheiro e como chegar nessas pessoas que tem dinheiro é outra pergunta que o Leonardo deve fazer tá bom Jacques mas como que eu chego em quem tem dinheiro tá chegando chegando acha as redes sociais dessas pessoas conecta-se com essas pessoas você sabe onde que é a empresa onde que não é liga marca um horário ó vem aqui trazer uma oportunidade pra você e pra sua família na cidade que você mora não tem escola particular vai lá e faz uma parceria com a diretora fecha um convênio pra dar aula pros alunos dela parcerias nunca foi tão forte no mundo cooperativo pra quem quer vender sabe não tem uma empresa que tenha funcionários que ganham salário legal vai lá e faz parceria com o RH da empresa sabe tem toda a cidade independente da cidade do interior e olha que eu já viajei o Brasil todo já estive no interior do Amazon já estive no interior de Rondônia toda a cidade tem gente com dinheiro é que às vezes o nosso mindset a nossa mente tá focada naqueles que não tem dinheiro o que nós precisamos é virar a chavinha e acreditar que o que eu ensino o meu serviço vale e daí eu tenho coragem pra buscar quem pode pagar muito legal agora a gente começa a tocar num ponto bastante importante né então eu não sei quanto é claro isso pra você mas eu que vim do mundo da música né então sou músico por formação trabalhei atuando como professor como tocando na noite por muito tempo tenho um círculo até hoje social a maioria dos meus amigos são músicos eu conheço bem esse cenário é uma coisa que a gente conversa sempre né o músico tem generalizando né estou generalizando claro que não são todos mas de forma geral o músico tem uma natureza é de não querer vender e isso até já discuti em algumas lives anteriores aqui a gente discutiu isso porque existe um pouco até um processo cultural de talvez é como se o artista ele achasse olha eu sou artista o meu trabalho é é é além além da terra não é terreno meu trabalho é é né é como ser um trabalho cultural como ser um trabalho que tem um apelo diferente eu não posso eu não posso vender eu não quero me colocar à venda então é muito comum inclusive hoje tem sido menos comum né é acho que até por questão de é é mais comum as pessoas estarem participando e se autopromovendo até por coisas de Instagram mas acho que até cinco anos atrás isso era mais forte essa imagem de que é feio vender então eu sou artista ou eu posso ter um produtor que faz esse trabalho de venda porque se eu colocar a mão na massa eu tô eu tô é me vendendo é uma palavra pejorativa não consigo nem pegar outro exemplo é usar a palavra se vender como pejorativo né estou me vendendo ah você tá se vendendo entende é de uma forma pejorativa eu vejo muito músico pensando isso e acredito que seja para artistas em geral para artistas de teatro de dança para pintores enfim para artistas plásticas eu acho que isso deve ser deve acontecer qual que é uma dica que você pode dar para tentar quebrar esse paradigma de que o músico não tem que se vender porque você falou coisas super legais né mas a questão é será que será que todo músico se sente a vontade de bater de cruzar no elevador com o cara que mora no andar de cima e falar pô você já pensou em tocar um instrumento musical eu acredito que a maioria não tem essa coragem e aí vem a pergunta né tô tô dando todo esse contexto a pergunta vem falam-se muito daquela questão do tino para vendas ah eu não tenho esse tino para vendas eu não tenho jeito para vendas então junto isso o cara que pode pensar eu não tenho jeito para vender além de tudo eu trabalho com arte meu trabalho não é esse então qual que é o teu conselho para a pessoa quebrar esse paradigma e conseguir entrar num processo como você falou de estar no elevador de estar no churrasco seja onde for de estar podendo prospectar de estar podendo vender ah vamos lá o que você tem que pensar é o seguinte a venda é consequência de você ajudar uma pessoa a realizar um sonho de tocar um instrumento musical você está multiplicando arte você não tem que pensar que você está arrancando o dinheiro da pessoa você tem que pensar que você está ajudando e é uma coisa legal que nós que trabalhamos com conhecimento então outro dia por exemplo numa das minhas escolas meu sócio me liga e fala já tem uma mãe reclamando aqui que o custo está caro ou a gente cobra metade agora na quarentena porque as aulas viraram online ou a gente cobra metade do que é online ou ela vai tirar o filho dela da escola eu falei me dá o telefone dela que eu vou ligar para ela fala para ela ficar aí na mesa tá mas eu vou ligar no telefone dela eu não quero falar do seu celular por que isso? o primeiro passo quando ele pega o celular dele do meu sócio e passa para a minha cliente para a mãe do aluno ela não se sente confortável porque aquele aparelho não é dela eu queria que ela se sentisse confortável então me passou o telefone eu disquei liguei para ela dona Sônia e falei dona Sônia tudo bem aqui é o Jacques sou sócio do Newton ela falou oi Jacques tudo bem nunca conhecia a dona Sônia falei com ela para o telefone eu falei aqui é o Jacques sou sócio do Newton ele me falou que você está com uma dúvida aí sobre o curso e eu queria saber dona Sônia o que seu filho mais gosta na nossa escola e nos nossos cursos ela falou olha o que eu acho que ele mais gosta ele não está aqui comigo mas ele sempre volta para casa contando algo novo que ele aprendeu naquele dia na aula eu falei ah que legal dona Sônia e quanto que para a senhora é importante essa felicidade do seu filho de chegar em casa contando que aprendeu algo novo ela falou nossa é muito importante isso é bem legal e se a senhora tirar isso do seu filho como que a senhora irá se sentir ela falou ah mal nesse momento o que eu fiz ferir aí eu trouxe uma satisfação positiva e trouxe uma negativa foi a ferida e eu voltei a perguntar dona Sônia e nesse momento que as aulas estão online o seu filho acaba a aula ele sai do quarto dele e vai contar para a senhora algo novo que ele aprendeu ele continua com essa motivação ela falou continua e a motivação dele caiu ou continua a mesma ela falou continua a mesma e você percebe que até o tom de vovó dela começa a mudar a empolgação continua a mesma e eu falei que legal dona Sônia é isso que a gente quer dos nossos alunos você não imagina o quanto que nós estamos gastando de dinheiro para oferecer as melhores aulas online para os nossos alunos para que eles continuem motivados ela falou sério vocês estão gastando dinheiro eu falei é fazer com que nossos professores tenham toda a estrutura para dar aulas online na casa deles tem um custo para nós hoje se ela está aqui na escola com meus sócios porque nós estamos só com uma pessoa atendendo a rede de secretaria porque a prefeitura aí da cidade permitiu porque senão nem isso nós poderíamos mas se a senhora olhar não tem nenhum professor na escola ela falou é verdade eu falei é por esse motivo que o valor que a senhora investe na felicidade do seu filho no conhecimento permanece o mesmo e a senhora sabe que nós até pensamos em subir o valor das mensalidades por causa do online mas daí meu sócio falou não vamos ajudar nossos alunos e manter o mesmo valor ela falou ainda bem que vocês não subiram então está ótimo assim entendeu e ela foi embora feliz sabe e ela vai divulgar essa informação e se vocês pararem para observar foram só perguntas lembra o livro 84 perguntas que vendem que o Eric comentou o que eu fiz agora só perguntas eu fiz um bate-papo de perguntas tá e o que o que me deixa mais feliz eu fiz uma senhora que foi na escola para pedir desconto eu fiz ela embora sem o desconto eu me sinto mal não eu me sinto muito satisfeito porque eu ajudei uma criança a não perder a oportunidade de continuar aprendendo é questão de ponto de vista então você que é professor particular você não está vendendo aulas você está ajudando alguém a realizar o sonho de tocar um instrumento musical e é por isso que no elevador você não vai querer falar olha faça aula agora se você acha que você não leva jeito mesmo para vender eu já falei faz parceria com uma escola que tem secretária tem telefone tem toda estrutura de vendas ou contrata um vendedor pega alguém na sua cidade pega um sobrinho pega um irmão mais novo que você percebe que leva jeito de vendas se comunica bem dá uma comissão para ele combina um salário e deixa ele vender para você só na estudante só na sala dele lá na escola dele quantos alunos ele não vai conseguir para você entendeu então assim estude busque faça parcerias busque apoio se una com outros professores de música se una com escolas eu conheço escolas aqui de São Paulo que deixam de fazer matrículas porque não tem professores de muitos instrumentos ou não tem espaço físico e o professor tem instrumento para dar aula na casa dele a escola consegue por exemplo Eric hoje você consegue na sua escola em uma das unidades aula de bateria simultâneas quantas salas de bateria você tem para atender alunos simultaneamente no mesmo horário específica de bateria uma o resto é estúdio e de ensaio uma bateria uma eu já sacanei campeão de bateria porque eu sei que as escolas geralmente tem uma no máximo duas algumas mais específicas então por exemplo se eu sou professor de bateria eu tenho bateria na minha casa eu tenho uma sala com aparência bonita se eu ligar para você e falar Eric vamos fazer uma parceria eu vou começar a dar aulas de bateria para a sua escola da minha casa eu tenho um instrumento não sei o que entendeu você vende a gente divide o lucro faturamento não sei o que faz assim e etc eu te mando o relatório dos alunos todo mês você vai negar claro que não você vai falar caramba eu aceito inclusive eu vou te mandar um banner professor com o meu logo com as minhas fundações toda vez que você for dar aula para esse aluno você coloca no fundo de onde a sua câmera estiver aparecendo até para mostrar uma padronização quem assistir vai falar caramba eu estou pagando é uma escola entendeu você está o que valorizando o seu ambiente acabou a aula você tira do prego urbano e volta o quadro da parede entendeu são pequenas mudanças que fazem uma grande diferença no resultado final e na percepção dos alunos outro dia eu recebi um e-mail assim você que é palestrante está fazendo live já conhece o nosso papel de parede distante com livros quer dizer um papel de parede que eu poderia colocar aqui iria aparecer um monte de livros de fundo só que livros que não existem são papéis de parede então Leonel você que está aí no interior acredita que você tem um universo com aulas online não se prenda na sua cidade eu acredito em você vai lá legal bom já estamos quase dez e meia estamos caminhando para o final mas eu vou puxar uma última pergunta aqui porque eu até lembrei que você falou ali do teu dos cursos que você tem online daqui a pouquinho eu vou pedir para você contar um pouco melhor disso mas o cadê a pergunta você está do Instagram é que reiniciou aqui achei o Sérgio está perguntando como começar sem ter conhecimento como começar sem ter conhecimento de plataformas para aulas como a Hotmart por exemplo alguém que quer gravar um curso como ele pode começar sem ter esse conhecimento então primeiro na verdade é que existe uma grande diferença eu até fiz um quadrinho um post comparando aulas online e ao vivo e aulas online gravadas são duas coisas diferentes dois focos diferentes tá primeiro se você quer ter curso gravado tem várias plataformas o Hotmart é uma delas que eu uso apesar de não ser mais barata só que ele te ensina a como fazer como vender como estruturar dentro do Hotmart o seu curso tá o que nós precisamos é tempo sentar e estudar e eu não contratei ninguém para colocar os meus cursos online e gravados dentro da plataforma Hotmart e hoje já tenho afiliados que fazem as vendas por mim e aquele ganhar dinheiro dormindo tá Jacques então como que eu faço acessa a plataforma Hotmart pesquisa outras plataformas de educação EAD que hospedam o seu curso e lá eles vão te ensinar o passo a passo tem vários vídeos tá é questão de você buscar esse conhecimento tá e falando em buscar conhecimento eu volto a falar Eric pra quem quer aprender como montar um planejamento de marketing vendas eu nunca vendi o curso que eu recomendo tá no site chamado Unicaem U-N-I de universidade Caem C-A-E-M Unicaem ponto com ponto BR tá ali tem um curso na área de marketing de planejamento estratégico de marketing vendas é um curso que eu desenvolvi tá gravado com um investimento super acessível tá pra quem quer entender como montar uma estrutura e vender todo mês ter matrículas de novos alunos tá então Unicaem ponto com ponto BR tá e tem outros cursos lá também um de atendimento nota 10 que é fantástico tá pra quem vai começar a atender alunos e etc é questão de buscar o que conhecimento buscar informações muito legal então já esse momento de quarentena é um bom momento pra adquirir novos clientes adquirir novos alunos todo momento é momento de adquirir clientes de buscar clientes prospectar e vender tá até salão de beleza aqui em São Paulo que está fechado por força de lei que não podem abrir a previsão é abrir agora depois do dia 10 de maio eu conheço salões de beleza que estão vendendo vouchers pras pessoas usarem quando acabar a quarentena tem um salão que eu faço consultoria também já falei da história em várias lives eles entregaram mais de 270 vouchers em 7 dias que legal a hora que voltar o salão ela vai faturar mais do que ela faturava antes da quarentena tá então não existe período ruim existe estratégia certa pra todos os momentos muito legal ok vamos vamos caminhando pro fechamento Jax umas perguntas que eu queria te fazer no início eu não fiz estamos chegando aí no dia 30 de abril fechando o mês data de fechar e contabilizar vamos contabilizar quantas lives você já fez no mês de abril sabe de cabeça aí tem uma ideia mais de 50 mais de 50 lives só no mês de abril legal você acredita que nesse período você está trabalhando mais ou trabalhando menos do que antes bem mais bem mais legal mesma coisa então eu passo pelo mesmo cenário é o que você falou que nenhum empreendedor trabalha menos de 10 horas normalmente imagine agora são 10 e meia da noite e é trabalho que nós estamos fazendo eu e você quem está assistindo não ali é uma diversão mas nós aqui os bastidores estamos trabalhando com certeza e hoje eu comecei como cedo essa parte é importante entender realmente porque eu vejo até muita gente e por isso o tema o tema foi justamente na tentativa de ajudar eu vi que tem muita gente preocupada para não dizer desesperada mas a questão é essa o que você está fazendo eu não tenho mais trabalho o que você está fazendo eu não tenho o que fazer não você tem o que fazer você só não está fazendo você não tem mais que fazer a mesma coisa que você fazia antes você tem que fazer uma coisa nova e é procurar uma forma de reinvenção muito legal Jax aproveitando então para quem quiser conhecer mais o seu trabalho dá os caminhos ali qual curso você indica para quem está começando agora para quem é professor particular e está querendo começar agora entre os seus cursos você falou que tem curso de 80 de 200 de 700 qual curso você acha que é legal para uma pessoa começar agora entrar para esse mundo das vendas o primeiro é esse que eu falei do site unicaem.com.br que é um site que você vai entender como planejar ter um desenvolvimento um planejamento de marketing e vendas então o curso é básico onde que eu trago conhecimento bem ali o Beabá e com exemplos práticos e que você já sai sabendo o que fazer esse é o primeiro passo o segundo passo é desenvolver técnicas para fazer abordagem das pessoas e essa abordagem eu recomendo o curso técnicas e fechamento de matrículas que é um outro curso online que nós temos também e que daí você acessa pelo site www.jaxgrinberg.com.br livros lives o meu canal do youtube que é youtube.com barra palestrante jaxgrinberg tem muito conteúdo de graça conteúdo específico para escolas porque eu vendo o segmento de escolas eu gero muito conteúdo gratuito para quem é do segmento de educação para quem quer começar a dar aulas então assim não tem dinheiro para pagar tem conteúdo de graça vai no youtube e procura fazer matrículas matrículas como fazer matrículas tem vários conteúdos não só meus mas de outras pessoas e outros profissionais bons também dando muitas dicas em sites e até palestras de graça é tudo questão de começar a experimentar visita o site vendamais.com.br e o site supervendedores.com.br e se quiser investir ter uma mentoria construir um site www.queroresultados.com.br e minhas redes sociais no instagram arroba palestrante jax é bem simples palestrante jax me segue lá que sempre tem dicas tem vídeos tem informações lives agora nesse período muito conteúdo útil aí pra todos tá e a pergunta que eu faço pra você Luciano a imagem do meu livro você vai colocar agora ou daqui a pouco? já coloquei algumas vezes mas vou pôr de novo ah porque pra mim não apareceu ah é porque você tá pelo zoom né mas aqui pro público já tá aparecendo já apareceu já apareceu já apareceu o site também opa então eu tenho uma pergunta pra fazer pra eles pra você que já viu a imagem do meu livro aí deixa eu puxar de novo adferir tá adquirir esse livro 84 perguntas que vem desse bestseller é uma oportunidade ou um investimento para aumentar as matrículas olha a pergunta que eu fiz adquirir esse livro é uma oportunidade ou um investimento? qualquer uma das duas respostas leva o seu cérebro a pensar de forma positiva se é um investimento vale a pena comprar se é uma oportunidade vale a pena comprar e o que é mais legal se você acessar o meu site jaxgreenberg.com.br estamos dando no período de quarentena frete grátis pra esse livro logo na home tá 35 reais você paga o livro 35 reais e o frete pra qualquer cidade do Brasil é por minha conta outro dia um amigo meu lá de Manaus falou jax eu moro em Manaus eu falei é frete grátis numa live eu falei então eu vou pedir só pra sacanear que o frete vai sair mais caro do que o livro eu falei não tem problema vai ser uma honra encaminhar pra você esse livro e ainda sai autografado que legal isso que é muito legal então é um investimento numa ótima oportunidade então é isso seja um dos dois que legal show de bola Jax última pergunta agora de verdade não tem nada a ver com vendas ou pode ter depende de como você interpretar é o seguinte a gente está passando por esse período de quarentena uma mudança louca pegou todo mundo surpresa acho que o grande segredo é a gente não sabe quanto tempo vai durar não sabe até quando a gente vai trancado em casa depois como que vai ser essa transição mas a gente sabe que muita coisa está mudando você mesmo tem falado muito sobre esse assunto que a gente está quebrando uma certa barreira estamos criando novas oportunidades de uma forma geral a gente não volta mais para aquele para aquele antigamente a gente vai ter um novo normal então eu sei que você acredita nisso também que já ouvi você falando disso então a gente passa por uma transição acho que tem um monte de coisa ruim acontecendo acho que tem toda a questão da saúde as vidas enfim tudo isso é muito preocupante é uma perda muito grande para a história mas de alguma maneira a gente vai sair disso daí e o que eu quero saber de você é quando a gente passar por tudo isso o que que na sua opinião vai ser melhor o que que eu acho que vai ser melhor eu acho que as pessoas estão aprendendo a conviver melhor principalmente com a sua família dentro da sua casa porque antes eu ficava mais tempo no trabalho fora de casa viajando do que com a minha esposa e eu acho que assim não é que não tem brigas às vezes não tem algumas pequenas discussões mas acho que nós começamos a ficar mais tolerantes e aprender a conviver melhor eu nunca pedi tanta ajuda para amigos parentes como eu peço hoje eu vejo as pessoas se ajudando mais o mundo está se ajudando muito mais e por último é o tanto de coisas novas que eu estou conseguindo aprender e colocar em prática na quarentena eu nunca fui de cozinhar quem me conhece antes de casar eu morava sozinho eu não tinha nem fogão na minha casa eu sempre recusei a querer ir para a cozinha para cozinhar e ultimamente eu tenho feito alguns pratos eu me especializei em chimê na manteiga eu fiz um bolo cremoso de chocolate com cobertura de chocolate e que o primeiro bolo eu joguei no lixo ficou horrível mas o segundo ficou uma delícia amanhã feriado eu já devo estar fazendo um próximo bolo então tudo isso sem que a gente perceba eu percebo eu percebo uma satisfação muito grande dessas pequenas conquistas que é o que nos faz ser mais felizes e eu espero não deixar que isso acabe quando a quarentena acabar ser mais solidário eu nunca falei tanto com meus pais como eu estou falando em quarentena lembrando de tias e amigos que moram longe então é essa união essa carisma e é o que eu brinco todo mundo todos longe mas misturados um no coração do outro muito legal e assim que assim seja que a gente realmente aprende que isso fique acho que tem bastante gente falando coisa muito positiva inclusive muita gente tem aproveitado para estudar música para se envolver também mais com arte fazer coisas que sempre quis fazer e nunca teve oportunidade então que realmente isso fique e continua muito legal Jax então obrigado obrigado mesmo pela participação foi muito legal espero que tenha ajudado o pessoal que dar aulas que quer começar a dar aula ou que está querendo vender bolo que aprendeu a fazer bolo que quer vender bolo seja o que for tem oportunidade acho que é o momento de se virar e passar por cima dessa crise bem e acredito que você tenha deixado dicas valiosíssimas mas eu já aprendi mais algumas algumas coisas eu já conhecia outras eu aprendi agora então obrigado de verdade pela participação e agradecer também o público que participou e interagiu que é o que faz as coisas também acontecerem e a gente está aqui todo dia legal eu que agradeço Luciana pelo convite pela carisma e por essa audiência maravilhosa aqui que está nos assistindo que teve a oportunidade espero ter contribuído um pouco desculpa os puxões de orelha que tem gente que fala já que você me dá uns puxões de orelha você fala umas coisas e é que eu acho que às vezes é preciso dar uma porrada puxar a orelha é muito importante para a pessoa sair da zona de conforto e conseguir alcançar seu objetivo e o que eu quero dizer para você que está nos assistindo não deixe que ninguém ninguém da sua casa ninguém que você conheça diga que você não é capaz diga que você não vai conseguir acredite no seu potencial estude busque conhecimento faça um bom planejamento e vá em busca dos seus sonhos não é a crise não são as pessoas que vão te impedir de alcançar pode ser que você demore um pouco mais para chegar lá mas se você quiser você vai longe basta acreditar e começar o primeiro passo é começar um grande abraço um ótimo feriado e um maravilhoso final de semana prolongado para todos muito legal Jax obrigado boa noite a todos com essa ótima mensagem final obrigado gente boa noite bom feriado e lembrando amanhã tem mais tem música com Leandro Cabral tocando piano maravilhosamente bem aí apareça Jax obrigado tchau 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 um abraço é especialista em coaching de vendas por formação e prática com certificação internacional em PNL bacharel em direito e MBA em marketing empresário palestrante consultor de empresas e escritor autor e coautor de mais de 10 livros destaca-se o best-seller que todos os vendedores querem ter 84 perguntas que vendem já treinou milhares de profissionais de forma diferenciada e inovadora com técnicas práticas e imediatamente aplicáveis ajudando a solucionar os grandes desafios de vendas produtividade motivação e liderança sempre em busca dos melhores resultados e inverteu com sucesso inaudito o processo de ensino aprendizagem de suas palestras e mentorias primeiros Obrigado.